Como não torrar o seu dinheiro? Sim, esse é o maior erro que todos os iniciantes cometem. Até hoje eu nunca vi ninguém que iniciou no Google, ou no ADS, seja no Facebook, não importa, no marketing digital, subindo campanhas. Até hoje eu não vi ninguém que começou nesse ramo, eu comecei fazendo isso também, a gente subia a campanha no comecinho e torra dinheiro. Por quê? A gente quer testar de forma errada, a gente não faz a análise correta, a gente não faz os cálculos essenciais. Eu vejo muito curso que nem ensina esses cálculos. Eu mesmo já fiz muito investimento, e nesses investimentos que eu fiz, o pessoal explica, orienta, fala como fazer, mas não mostra nada matemático ali. Coisa básica, simples, coisa básica. Vou mostrar de forma básica, objetiva e direta para vocês. Como evitar gastar muito dinheiro com o produto errado. O foco não é escolher o produto dessa vez, e sim como não pegar o produto errado. Simplesmente, você acha que o produto é bom? Eu vou te mostrar se é ou não é. Na matemática, explicando corretamente como funciona esse cálculo, se não torrar, 500 mil reais e não vender. Evite isso. Vou mostrar no passo a passo como. E acompanhe até o final direitinho, que eu vou mostrar mais uns hackzinhos também. Não é o foco do vídeo, mas sim, eu vou mostrar para vocês como pegar um produto que seja interessante. Bora para a aula, vamos lá. Vamos lá. Como vamos iniciar a nossa análise para não perder dinheiro com produtos? Bem simples, eu vou pegar um produto, Aeroslim, só para exemplificar. Pode ser qualquer produto. Vim aqui na Clickbank, Aeroslim, peguei, acessei aqui o link do mesmo. Acessei o link do produto e vim aqui no checkout dele. Só para ver, no caso aqui, os países que entregam. São os principais, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Nova Zelândia, Reino Unido. Tá bom? São os principais, só para confirmar. Mas é só poder exemplificar. Pode ser qualquer produto. A ideia é a mesma. Tá bom? A ideia é a mesma. Vou colocar aqui no bloquinho de notas. Tá bom? Então, normalmente, a nossa comissão aqui, eles dão aqui, no caso da Clickbank, 124 dólar. Vai depender da Clickbank, pode ser mais, pode ser menos. Depende de quantos potes vão pegar. MaxWeb, normalmente, é 100 dólar. 100 dólar, 120, é o fixo. Quem conhece a MaxWeb, a plataforma, sabe como é que funciona. Mas que seja, não é o foco aqui. Vamos supor, fazer uma média aqui, para ficar fácil o cálculo, a matemática, para a gente. Que a AeroSlim, nossa comissão, é coisa de 100 dólar. É a nossa comissão. Vamos ter isso em mente. Tá bom? O que a gente vai fazer? Vamos acessar aqui uma conta do Google. Vamos aqui em planejador, palavras-chaves. Descobrir palavras-chaves. AeroSlim. Vamos colocar aqui em inglês. Isso aqui, gente, vale para qualquer país, Estados Unidos, não importa. Vamos fazer com, sei lá, com Canadá, não tem problema. É só para exemplificar o cálculo, a ideia de não desperdiçar o nosso dinheiro, tá? Ver resultados, tá? Aqui está 23, o lance na parte superior, mínimo 4,70, o máximo 23, né? A gente sabe que esse mínimo aqui não bate, tá? O problema do AeroSlim, eu vou exemplificar com ele, tá? Mas ele, na busca, como fundo de funil, ele bate mais como aqueles equipamentos, né? De vitilador, essas coisas, tá? Mas mesmo assim, é bom exemplificar ele, poder deixar a aula dinâmica e não demorar, tá? Se colocar Estados Unidos, vai estar a mesma coisa, se não me engano. Estados Unidos, é, Estados Unidos pega o mínimo de 17, né? E o máximo de 24, 24, né? Tá, vamos lá. Produto, é, AeroSlim, né? Comissão, comissão, no caso, vamos passar para real, né? Vamos colocar aqui, só para... É um pouquinho mais, tá? Mais 500 reais, vamos supor, tá? Busca de 100 a 1.000, né? No Estados Unidos, tá? Lembrando que isso aqui, a gente está vendo aqui, tá? Colocando o último mês, tá bom? E a gente sabe que sempre tem aquele atraso de 2, 3 meses, tá? É só para exemplificar, gente, tá bom? Busca, é, aqui está falando, vai, ó, aqui tem 4 mil, a média de mil, tá? CPC... Mínimo, o mínimo, o mínimo vai ser 17 reais. O máximo diz aqui que vai ser 24. Lembrando, só no campo de batalha que a gente sabe. Quanto está o clique de verdade. Já rodei esse produto muito tempo atrás, é, eu estava pagando na época, acho que 20 reais o clique. 20, 15 a 20 reais, eu não recordo, faz o tempinho, tá? É, custo total. Qual que é a nossa ideia aqui, gente, tá? A gente tem a noção aqui que o, a nossa comissão, se for 100 dólares, um exemplo, tá? É que nem falei, é da MaxWeb fixo, 100 dólares, 110, tá? Então, eu sei que eu vou ganhar 500 reais, tá? Então, a gente joga por baixo, qual o cálculo? O mínimo. Ah, na Clickbank, qual é o mínimo, né? É, se for na Clickbank, tá? Aqui está a página de vendas deles. O mínimo vai rodar em torno. É a base deles, 124 dólares. Então, a gente coloca aqui como mínimo 100 dólares. Só para a gente não ter prejuízo. Não é no ter, né? Ter, a gente vai ter, se não vender, óbvio, né? É, mas vamos lá, deixa eu abrir aqui, ó. Calculadora. Vou puxar a calculadora para cá. Por quê? Tá? É simples, para você não desperdiçar, qual o que a gente faz? A gente tem o, a gente sabe o que é o mínimo e o máximo, tá? É, o mínimo e o máximo. É, quantidade de cliques para teste, eu gosto de fazer pelo menos 20 cliques. Já vendi um monte com menos de 5, com 10, tá? Mas a gente trabalha com o quê? Com a realidade, tá? De 10 a 20 cliques, 20 cliques. Pelo menos 20 cliques é o ideal para você testar o produto. Falar, eu testei o produto, tá? São 20 cliques, pelo menos. Tem gente que gosta de 25, eu gosto de 20. Eu não vou tão longe, tá? Porque eu consigo ver resultado antes, né? Normalmente antes, tá? Mas quando você falar, testei, até 20 cliques. Tá bom? Tem gente que gosta de 25, outros 30, tá? Eu trabalho com 20. Vamos lá, ó. Por quê? CPC máximo. A gente sempre vai trabalhar aqui com a ideia do cálculo para saber se dá para subir produto ou não com o CPC máximo. Lembrando, o Google, ele mostra aqui para a gente, né? Aquele que está falando, está crescendo, 900%, né? O produto está em alta, disputado, tá? Aqui diz que está com busca de 1.000 por mês, que eu duvido que é muito mais, tá? O Error Slim, tá bom? Pode diminuir porque o produto já não é novo, tá? É, é que seja. Vamos supor que são 3 meses, né? Eu cálculo lá, a base de erro. Então, isso aqui pode estar mais, pode estar menos. Por isso que a gente trabalha com o máximo. O máximo que pode ser o prejuízo, entre aspas, no nosso bolso, tá? Vou ver aqui, ó. 20 vezes 24 reais. A gente vai gastar para 20 cliques 480. Aí vem a pergunta. Você tem 480 reais para investir no produto? Ah, não, é muito. Não tenho. Lembrando, a nossa comissão está aqui, ó. Então, se em 20 cliques, tá? Vamos colocar aqui para arredondar, vai. 500 reais, 21, vai. 20 cliques, 21. 24 reais, 21, passa um pouquinho. Mas coloca 21 cliques, esquece de favor de bater os 500. Bateu a nossa comissão, um exemplo, tá? Um exemplo. Bateu a nossa comissão. A gente vai investir nesse caso aqui. A gente investe a nossa comissão para testar o produto. Porque se a gente vender, a gente empata. Tá? Obviamente, a gente tem que ir nesse meio termo aí, nesse campo, vendo, fazendo filtro. Não é porque 20 cliques de teste, eu vou deixar os 20 cliques sem você fazer o quê? Sem ir lá em ver os termos de pesquisa, se está legal, se está fazendo sentido. Cara, deu 3 cliques, 1 clique, já corre por termo de pesquisa, tá? Tem que estar, por isso que eu falo, está com pouco dinheiro, tem que ficar em cima, né? Eu não tenho campanha rodando aqui, tá? Mas vamos supor, vendeu, ou vendeu TV Clique, você vai ter que vir aqui, ó. É que eu não tenho campanha, eu vou poder clicar, eu vou poder em palavras-chave, tá? Aí, resumindo, você tem que ir lá em palavras-chave, é... Eu não tenho medo, né, se você quer uma conta nova ou não. Eu não lembro se isso aqui é uma conta nova, todas. Ah, não, tem aqui umas... É que eu apaguei, acho que não vai ter nada, né? Vamos ver aqui, ó. É, não vai ter porque eu apaguei tudo. Mas que seja, vamos lá, vamos para o foco aqui da ideia. Essa aula aqui é mais teórica do que prática, obviamente, tá? Qual a ideia aqui? Então, são 20 cliques. Ah, tomou 2 cliques, 3 cliques, 4 cliques, já corre lá. Termo de pesquisa, está batendo, está fazendo sentido com o seu fundo de funil? Está certinho? Tem que ir filtrando, tá? Tomou clique, ah, está batendo, está tudo certo. Tá? Vai lá ver se está ganhando fuga. Aí vem a questão, tá? Depois de escolher o produto. Isso aqui é o inicial, onde todo mundo erra, quem está iniciando, e toma prejuízo. Porque não faz um cálculo simples. Isso aqui, gente, ó. Um cálculo simples, tá? No caso desse produto que eu estava mostrando para vocês, que eu vou até sair aqui, mas deixa eu ver se consigo voltar. Nesse caso aqui, a gente está pegando os cliques. Está pegando os cliques e está mostrando aqui o custo máximo, a princípio, né? O custo máximo, a princípio, seria de 24 dólares. Pô, agora vamos supor, peguei um outro produto aqui, que o CPC máximo, um produto prodentinho, prodentinho, por exemplo, dos produtos mais disputados, vai ter o máximo aqui de 45 reais. E o mínimo de 25. Um padrão que acontece, tá bom? Com o produto disputado. Pô, aí tu vai vir aqui, ó. 20 cliques, 20 vezes 45. Aí tu vai ter um produto com o CPC máximo, que pode chegar nisso aqui, muitos produtos, tá? 900 reais. Tem 900 reais para investir, para testar o produto? Pô, se tu está começando, tu não vai ter. Tu não vai querer gastar isso, tá? Então, eu pego um produto que viu que está caro, e nesse outro aqui que a gente estava conversando, estava dando 24. 24 já é mais, assim, mais acessível para o bolso, né? 20 vezes 24, 480. A nossa comissão de 100 dólares, se for 100 dólares, né? Porque às vezes a gente ganha muito mais, né? Porque pega o kit maior na Clique Bank, a gente ganha mais do que isso. 170 dólares, 180, né? Vou pegar aqui, ó. 180 vezes 5. Aí a gente vai ter 900. Se a pessoa pegar o kit, eu não estou exemplificando, mas vocês têm que entender. É importante, entenda, tá? Já vou deixar um hackzinho legal para poder aperfeiçoar isso, tá? Tem que entender o quê? Se você não tem os 480 para investir, se você não vai chegar em 20 cliques pagando o CPC máximo, Ah, eu não vou subir a campanha, porque eu não sei qual o clique real. Eu não vou subir a campanha, não. Sobe, sobe. Quer descobrir, sobe. Mas tomou o primeiro clique. Viu que o CPC, de fato, bateu 24 dólares? Né? Bateu 24, ou 24 dólares? Cara, já pausa a campanha, não, sei lá, bateu 20, 20, 20 reais um clique. 20 vezes 20. 400. Aí eu pergunto, 400 reais? Você tem esse dia para investir? Para testar o produto, de fato? Ah, não, porque você chega ali, tomou um clique aqui, daqui, clique dali, gastou 200. Ah, já gastei muito no convertido, para, com 10 cliques, que seria a metade aqui no caso, tá? Se eu for o clique de 20 reais. Aí você para com um número de 200 e para. Meu, você poderia estar perto de vender. Fazer a sua primeira venda ali, né, com 220 reais gasto, sai a venda, né, e você parou com um produto de 200 reais. Deixou de ganhar, se fosse em dólar, 500, se fosse em 80, quase mil reais. Entendeu? Essa é a questão onde todo mundo que está iniciando erra. Até que a gente tem um intermediário que eu vejo errando isso também, tá? Porque quer vender sempre com 5, 10 cliques. Você vendeu uma vez, vendeu duas, acha que todos os produtos vão ser assim. Não vai ser assim, não vai ser assim, tá? Então, fica atento nesse cálculo. Faz o cálculo, vai na plataforma, tá? Faz o cálculo, pega o CPC máximo, médio, calcula pelo máximo e vê se você tem esse dinheiro. Ah, mas, ah, não tenho, mas eu tenho metade dele, tá bom. Qual o CPC real? Campo de batalha, sobe a campanha. Sobe a campanha no campo de batalha e vê quanto vai ser o clique. Pô, o clique lá me deu 15 reais. São 15 vezes 20, vai gastar 300. Pô, 300 eu já tenho, então show. Você consegue bancar 20 cliques. E 20 cliques você vai conseguir ou fazer a venda ou saber se o produto presta ou não presta, tá? Mas acompanhando o produto, acompanhando os cliques, a análise em cima, tá? Eu tenho aula no canal, análise, fazendo análise do produto até fazer a venda. Pô, a aula que eu fiz, que eu exemplifiquei, por exemplo, eu vendi, eu acho que com dois cliques, ou um clique, sei lá. Tá? Aí eu mostrei a análise em cima, do que tem que ser analisado enquanto a campanha tá correndo, tá crescendo. Tá? Eu vou deixar na descrição esse vídeo de análise. Então, pegue essa aula que eu tô mostrando pra vocês, eu não acabei, tá? Vou mostrar um hackzinho, segura aí. Pegue esse vídeo que eu tô mostrando pra vocês, coisa básica, matemática básica. E muita gente não faz, nem curso, o pessoal não explica o básico, isso aqui, o básico do básico. Pra saber aonde você vai precisar, quanto você vai gastar, né? Pra poder fazer o teste real, de no mínimo 20 cliques. E saber se o produto vende ou não vende, tá? Porque tem gente que vai querer pegar produto lá concorrido pra caramba. Clique de 30 reais, pô, vezes 20, 600 reais, tem isso. Tu vai investir isso? Ah, não vou. Então, meu, ou toma um, ou sobe produto pra ver, de fato, se o clique vai ser 20, né? Ah, não, mas eu quero pagar 15 reais. Pô, você tá falando, se tu vem com o produto disputado, a primeira página, tá? Aquele que vem aqui, buy goods, vai ser a primeira página, produto disputado. Tá falando lá que é 45. Você acha que você vai tomar um clique? De quanto? Me fala. É essa faixa, 25 a 30. É essa faixa. A gente passa a pensar com vocês. Eu consigo tomar clique menor. Nas minhas aulas, no meu canal, eu falo que eu tomo. Eu falo e mostro que eu tomo mesmo. De 10 a 15 reais o produto disputado. Mas aí você tem que saber fazer. Subir um produto. É uma campanha perfeita, boa, que faça sentido. Eu ensino tudo isso, tá? Vou deixar todos os links abaixo, que faça sentido. Por quê? Pra tu ficar lá em cima, a primeira página, mas não ficar na primeira posição. Segunda, terceira. Tá? Segunda, terceira, quarta. São as posições na primeira página. Fica em segundo ou em terceiro. É ali que você diminui o seu clique e ainda vende. Bastante, tá? E eu ensino isso na aula subindo campanha. Tá? Uma é subindo campanha, a outra é fazendo análise. Tem tudo isso no canal. Assiste, porque vale a pena. E antes de tudo, analise isso aqui no seu produto, pra ver se vale a pena você perder tempo. É achando palavra-chave, é criando 3Cell, é montando campanha. Pra tomar o seu primeiro clique de 30, de 40 reais, de 25, eu não aguento isso. Cara, você perdeu muito tempo. E você não vai testar o produto, porque você vai tomar 200 reais e você vai desistir. 150, já vai desistir. Tem em mente, a gente tem que ter um caixa mínimo, tá? Isso aqui é o mínimo. Faz esse cálculo que é o mínimo, tá? Agora vamos pro hackzinho aqui, que eu falei, ó. Uma outra coisa que acontece muito, que eu notei com o pessoal que vinha me chamar. Falando, ah, tô... Pera aí, vamos só dar uma aumentada aqui, ó. Acontece, que eu já notei. Então, eu arrumo a câmera. Eu não vou cortar vídeo, porque eu não gosto de ficar cortando, tá? Não tem tempo pra isso. Mas vamos lá. Aqui que acontece, tá? O pessoal fala, ah, minha pressão não tem fuga, tá rodando bem, tá legal, tá? Tá entrando na página do produtor, tô tomando até check-out e não tá vendendo. Vai por mim. Isso acontece, tá? Por que que isso acontece? Uma coisa que eu notei, tá? Por onde você vai vender? Qual plataforma? É simples? Qual plataforma? Pode ser Clickbank, que tem uma comissão aqui, boa, tá bom? Mas o que eu indico pro pessoal, que muita gente não faz isso, eu comecei a notar que isso é interessante, tá? Pra conversão final. Quando a sua pressão tá boa, ou quando você faz o controle de fuga, tá? A pessoa entra na página do produtor, toma check-out e não vende. Já aconteceu isso comigo, né? Muito tempo atrás, eu não fazia essa análise, tá? Comecei a fazer qual tipo de análise? Check-out, tá? Clickbank, uma atenção aqui, ó. Clickbank, check-out, tá? A gente vê aqui, ó, na Clickbank, os países Estados Unidos, tá? Normalmente Estados Unidos vai ser sempre isso aqui, tá? O preço do produto, sem frete, sem nada. Porque o produto é dos Estados Unidos, então vai tá tudo certinho, vai tá tudo legal, tá? Então show. Opa, minha câmera tá na frente. Deixa eu aumentar, deixa eu abaixar aqui, ó. Tá? Vai tá aqui o check-out, tá bom? Sem frete, sem nada, tá? É, Canadá. O que a gente nota aqui, ó? Canadá. Envios de processamento, 15, imposto, 15. Então, total 325. Já fugiu muito do 294, né? Que é o preço do produto. Muitas vezes na página do produto, fala aqui, ó, 294, né? É o kit, né? Que a pessoa vê. Isso, 177, tá? Se a gente for clicando aqui no check-out, for analisando, a gente vai ver que na ClickBank tem esses impostos, tá? Aí eu peguei aqui na BuyGoods. Peguei na BuyGoods aqui, mesmo produto, AeroSlim, tá? Cliquei aqui no check-out e tal, mesmo check-out. Se a gente for ver aqui, tá? Estados Unidos, mesma coisa, não tem, porque é o mesmo país, beleza. É sempre consultar os Estados Unidos. Subiu campanha. Canadá, Irlanda, nossa, qualquer lugar. Cara, tá? Dê atenção ao que é isso. Vamos pegar o Canadá como exemplo, tá? 294, mais esse frete, 1595, então 309. Se a gente for ver aqui na... Na MaxWeb, né? Já deixei para poder facilitar, tá bom, gente? Canadá também. Mesma coisa, 309. Vocês notaram que se você subir pela ClickBank, a gente tem 325 dólar. Cara, e isso faz diferença. Para você, no fim das contas, o lead vem com... Ah, vou pagar 294, né? Ele vê lá, clica no seu link, muita gente coloca na campanha lá, desconto, não sei tanto, ou põe o preço 294, o kit de 6294. A pessoa clica, olha, está na nossa Precel, tem gente que gosta de comprar preço, eu não gosto, não coloco, tá? Eu explico isso em análise de Precel, tá? Mas resumindo, a pessoa vem achando que é um preço, chega no checkout, né? Se for para o Canadá, Austrália, etc e tal, está vendo aqui, ó, Austrália, tudo a mesma coisa, tá? Ó, Austrália piorou, tá? Piorou. 340 dólar na Austrália, tu sobe uma campanha para Austrália, vamos ver aqui, ó, Austrália. 309, não mudou o preço, está vendo? Buy Goods. Austrália, não mudou. Pô, 309 para... 340, 341 praticamente dólar. Cara, isso é uma diferença até para eles, certeza, o pessoal que está lá, o pessoal chegando no checkout, né? Que bem que vem isso aqui. Pô, mas ouvindo uma outra página falando que era 309, mais barato, vai ter um desconto. Cara, todo ser humano quer desconto, não importa o país, não importa se é pobre ou se é rico, até rico quer desconto. Vai por mim, tá? E é um desconto considerável, esse imposto aqui é absurdo. Isso é alguma coisa na plataforma, não sei o que é. Não manja, mas eu sei que no final isso aqui atrapalha a conversão. E essa mesma campanha que não estava vendendo, eu joguei para... Se eu não me engano, foi para Buy Goods, tá? Que eu joguei. Eu joguei na Buy Goods, essa mesma campanha. Aí passou a vender, passou a entrar no checkout e vender. Porque normalmente, tá? Obviamente isso é uma regra, normalmente, gente. Passou na Precel, entrou no produto, chegou aqui, ó. Marcou o produto, marcou, sei lá, também aqui no SubID. Aqui não vai ter, porque... Vem aqui, tá? Checkout Page, tá? Chegou aqui, deu o checkout, tá? É que isso aqui é um outro cenário, tá bom, gente? Não tem a ver muito com... É a campanha da AirSlam, mas é um outro cenário, foi outro site que eu fiz, tá? Mas o que eu quero dizer, chegou aqui no checkout, é conversão, é venda. Tem que ir para a venda. Na maioria das vezes é isso. Se começou a bater o checkout, bater o checkout, não vendeu, não vendeu, não vendeu. Desconfia, desconfia que tem coisa errada, tem coisa acontecendo aí, tá? Por que eu falo desconfia? Porque simplesmente alguma coisa está acontecendo. Não pode a pessoa chegar até o checkout e estar indo embora. Um, dois, três, não. Deu três checkout para mim, na minha experiência, tá? Deu três checkout, tem que ter alguma venda ali, tá? Então, eu notei isso. Eu notei que o custo, que o custo final aqui, ó, a pessoa bate o olho e vê que está mais caro do que um outro anúncio, que talvez a pessoa tenha entrado em um outro dia, não sei, tá? Uma outra plataforma, ela notou que tem diferença. Então, sim, anote, preste atenção a isso, tá? Vai subir o produto? Não acabou. Seguro que eu vou mostrar como achar as plataformas, tá? Vai subir o produto? Fica até pra isso, entendeu? Pega outras plataformas, se afilinha. Por isso que é bom se afiliar em muitas plataformas, tá? Por exemplo, aqui, ó. Afiliado plataforma. Isso aqui é tudo plataforma? Eu sou afiliado, gente. Várias, tá? E tem outras que eu não deixo salvo aqui, tá bom? Ah, e como que a gente acha plataforma? Ou, no caso, o produto, em quais plataformas, tá? Vou mostrar duas que são as mais usadas, tá bom? CBI Snooper, que o pessoal conhece bem. Offer Vault, Offer Vault. Essas duas, tá? Conectar aqui. Offer Vault tá aqui. Entra na palavra. Offer Vault não precisa nem conectar, tá? Se você quiser pesquisar. CBI Snooper, é... CBI Snooper não. CBI Snooper é... Offer Vault... Eu vou procurar outra. Eu vou procurar outra e deixo na descrição. Mas a ideia é a mesma da Offer Vault, tá? CBI Snooper é um... É um outro sistema. Não é uma... Por exemplo, eu venho aqui, ó. Aero... Aero Slim... Se eu der errado, aí não vai achar, né? Offer Vault, Aero Slim. Ela fala aqui, ó. Max Web, a cliente, aí Guru Media. É... Ah, mas eu não consegui entrar na Guru. Tá. Aonde você conseguir, tenta. Entra. Só vai, tá? Tenta se cadastrar, se cadastrar. É, aqui, ó. A Clickbank tem, mas aqui não mostra. A Clickbank, tá? Não vai gostar tudo, mas você acha... Por exemplo, se você... É... Jogar no... Aqui, ó. Aí, search from... Você vem aqui... Coloca... Põe... Page... Aero Slim... É, esse produto não é bom pra pescar. Vou procurar pra vocês. Lembra que fundo de funil, esse produto não é legal? Por esse motivo, tá? Ele acha outras coisas. Mas no outro produto, você vai conseguir. Mas qual a ideia aqui, tá? A ideia aqui, ó. Patrocinado, patrocinado. Mesmo assim, tá vendo? Tem essa campanha. Patrocinado, patrocinado, tá vendo? É... Patrocinado, resumindo. Tem os patrocinados. Não tô falando pra vocês pegarem e clicar no link da pessoa. Tá? Mas pra você... Deixar outras plataformas também. Você pode vir no check-out, copia. Tá, ó. Uma coisa, tá vendo aqui, ó. Eu não posso ficar aqui, vocês estão vendo? Tá? Vocês vêm aqui em cima. Não tô ensinando isso pra vocês pegarem e clicar, gente. Presta atenção, tá bom? Vocês vêm aqui em cima, ó. Apaga aqui, ó. É pra copiar. Teste. Teste é a partir do e-comercial. Se eu não me engano, é aqui, ó. E-comercial, GLP. GLP. É no resumindo. Acho que é daqui, ó. A partir daqui, ó. Vocês apagam. Essa parte que tem teste escrito, tá? Apaga até o igual. Deixa só um igual. E dá o enter de novo. A partir daí, se eu clicar aqui, eu vou acessar o site da pessoa. Vou pegar um que não seja patrocinado. Só pra mostrar aqui que a gente consegue agora, tá vendo? Manda abrir uma guia nova. Tá vendo aqui, ó. Eu consigo abrir. Tá? Consigo vir aqui, ó. E clicar, tá? Quando a gente apaga, ele explica ali em cima, tá? Mas o que eu vou fazer é... Eu vou clicar no link aqui. Não, não vou clicar. Porque senão a pessoa vai tomar o prejuízo. Botão direito. Copiar endereço. Tá? Aí você vem aqui, ó. Ou tu cola direto na página. Abri uma guia, nova guia aqui, no caso anônima. Cola aqui, dá um enter. A pessoa já não vai apagar o clique, entendeu? Mas por quê? Aqui a gente vai abrir a pre-cell da pessoa. Tá vendo aqui, ó. Ela abriu a pre-cell. Aí eu posso vir na pre-cell. Posso ir lá pro checkout, né? Posso ir lá pro checkout e ver se o checkout dela é da Clickbank, da Bagudes, da Maxweb. Ou talvez uma plataforma desconhecida. Já achei muitas plataformas dessa forma, tá? Não vou perder tempo aqui, mas a ideia por aqui é essa, tá? Resumindo, gente. Deixei pra vocês aí, de qualquer forma, tá? A ideia de como achar o produto ideal, em questão de financeiro, pra vocês, tá? Não perder tempo, com todo o processo de campanha, de pre-cell disso e daquilo, e não conseguir testar o produto de fato. Se não vai conseguir, não perde tempo. Procura outro produto, tá bom? Mostrei pra vocês essa questão do checkout, tá? Dá atenção pra poder escolher o país. Se não vai pegar os Estados Unidos, vai pegar outro país. Vê o país ou a plataforma que seja mais barato. Porque no final isso dá conversão, tá? E mostrei pra vocês uma plataforma, Overflow, por exemplo, que dá pra vocês achar outras plataformas que estão trabalhando com o produto. Como é que eu acho outra? Vai no YouTube, tá? Ou eu posso gravar uma aula, se vocês quiserem, sobre isso, com mais plataformas que acham produtos, tá bom? Se eu tiver interesse, comenta abaixo, né? Ah, quero outras plataformas, é, que eu vou ter que procurar nos meus favoritos, direitinho, essas plataformas, onde eu consigo achar mais produtos, tá bom? E como achar produtos? Pode jogar no YouTube também, se quiser eu gravar aula, não tem problema nenhum, tá? E não esquece, gente, dá aquela moral, eu esqueço de pedir isso, no meio do vídeo, que é mais importante, mas não esquece, paciência, tá? Segue o canal, deixa um like, comenta o que você achou da aula, tá bom? Não esquece, se for com dúvida, comenta abaixo, que eu vou tirar dúvidas, respondo todo mundo, tá bom? E se tem interesse em estar sendo mentorado, para estar evoluindo de forma mais rápida, tenha o meu contato também abaixo, pode me chamar, que eu tiro suas dúvidas relacionadas à mentoria, tá bom? Como funciona, como é que é o processo com os alunos, beleza? Eu agradeço quem ficou até aqui, deixa o like, não se esqueça, e até mais. Bora pro próximo, hein, gente? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho